Bom dia meus amores, tô aqui iniciando mais um vídeo pra vocês, oi mamãe, oi mamãe, o Miguel aqui, Lívia, minha gente tô iniciando aqui mais um vídeo pra vocês, quem não for inscrito, se inscreva no meu canal e se gostar do vídeo clique em gostei. Minha gente, hoje eu vou começar, acordei, era 10 e pouco minha gente, tá atrasada né, meu isso chega já 11 horas pra almoçar e coloquei já o baião no fogo, que já tem feijão de ontem, eu fiz baião, tá linda com ela, vou já virar também, estou escaldando frango, vinagre e limão, viu minha gente? Aí, hoje vai ser frango frito com baião de dois, tá bom? Vamos lá, vou gravar hoje um pouquinho pra vocês, do meu dia. Yeah, don't mess it up, talking that shit, only gonna push me away, that's it, when you say you love me, that make me crazy, here we go again. Don't go look at me with that look in your eye, you really ain't going nowhere without a fight, you can be reasoned with them, don't be impolite, I told you one, two, three, four, five, six thousand times. Aqui, ó, meu esposo chegou de trabalho com esse feijãozinho que o amigo, ele chamou pra ir, pra roça dele tirar. Ó, o Lívia tá me ajudando, Miguelzinho, né? Miguel, tá comendo feijão aí, vai? Aqui, ó, o tanto que tem pra coisão, ó, aqui, ó. E é isso, viu? Feijãozinho tropeiro, vem por aí. Ó, meu gente, hoje é sexta-feira, fiz a receitinha de chocolate, bolo de chocolate, aí tô fazendo a cobertura de chocolate. Ó, aí, o bolo, fiz, fiz um bolo de milho, um bolinho de milho, ó, ó, que delícia. Fabinho comeu essa fatinha, eu fiz, mas porque Fabinho quis, queria comer, ó, eu fiz. E esse daqui, ó, de chocolate. Olha que lindo. Tá aqui, mano. Luiz é o palhaço, minha gente. Quiseram ver ele no TikTok, vão lá, como é o nome, Luiz? Tá no TikTok. É, agora, sei lá, o que eu falo. Depois tu fala? Tá ruim, minha gente, sabe o nome dele no TikTok. Ai, gente. Aí, quando eu melar, da cobertura, eu ligo pra vocês. Tchau, tchau. Oi, minha gente, hoje é sábado. E eu comecei na faixina aqui, ó. Ó, quartas cria. Esse fio aqui, minha gente, é porque acho que aqui tem uma televisão. É bom porque quando a gente quer colocar aqui na outra parede da televisão, tem frescura com antena, né? Ó, aí eu tô, já tirei a outra, que eu vou botar no sol. E tá essa, já tirei aquela prancha que já era do dono daqui, eu não quis tirar, né? Futuramente eu vou pintar ela, vou lixar, vou pintar e vou colocar aqui, bem bonita. Aí, como é que é isso? Ó, eu vou mostrar agora. Ali onde eu boto as sandálias. Vou dar uma organizada. As coisinhas de higiene dos meninos, né? Os meninos lá dentro. E a comidazinha. Ó, a bagunça. Ó, a bagunça. A caixa de brinquedo de Lívia. A caixa de minhas tinta. Boto na caixa da batedeira, ó. Os brinquedos. Ó. Vamos ver, né? O que vai dar. Aí, aqui, ó. O meu tá por momentos, ó. Os meninos estão aqui assistindo. E eu vou começar a faxina, né, minha gente? Ó. Ó lá. Cochão do meu sol. O negócio que eu disse a vocês. E a cama de Lívia, né? Bora lá ver o que vai dar nessa faxina. E tu lavando roupa, minha gente, também. Tô lavando roupa. Tu descangelando a geladeira. Ó a bagunça. Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Ó, minha gente. Eu botei o balde pra cá. Era ali no canto. Eu botei pra cá. Ó. A geladeira tá aberta, ali, ó. Eu botei, tirei as cores de cima, que eu já limpei lá em cima. Ó a loucinha do almoço. Ó, minha gente. Ali tem umas roupinhas que eu já botei pra passar uma vez. Eu botei de novo, que é a roupa do trabalho do Fabinho. Aí tá aqui, ó. Algumas roupinhas de molho. Pra dar mais uma batidinha. Pra não poder tirar. Olha, gente. É o peito. Ó. O outro lado descongelando. Porque é a semana de fazer feira. Tá entrando, né? O meu banheirinho. Aí é a semana de fazer feira. Ó. Tudo sujo. O Lívia tá com prato e nem terminou de almoçar. Enrolou. Perdeu de ganhar um negócio, né, Lívia? O que o papai prometeu. Vai nada. Ó o outro ali. Eita. Fabinho. Vai escovar. Oi, dente já. Olha. Pronto, minha gente. Depois eu volto a gravar com vocês quando eu arrumar tudo.